tudo bem com vocês voltando de volta da sala velha aqui hoje vamos falar do que pinturas 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 que tintas que usei quais eu quais tipos de tinta não marcas de tinta eu recomendo esse aqui ó foi um teste vocês vão ver bem de perto né que eu fiz um teste de com uma tinta automotiva laranja escane no ponto de vista ficou uma porcaria bem porcaria e aqui ó fiz um teste com outra tinta tinta galvite não sei se dá para ver na imagem mas é para ver que ela pegou muito mais lá na peça na borracha bem melhor essa aqui é a tinta normal que usei com porcaria de não lembro que tipo de tinta que era e aqui esse texto que só joguei para tava queimando tinta da pistola então pode até boa diferença queimou bastante que não queimou tanto tem praticamente o mesmo tempo então vamos ali na lateral que eu quero mostrar pra vocês uma coisa como ficou ai que porcaria que tava tudo desbotado jesus vou repintar essa coisa que é lindo de ver nessa posição vamos lá no lado vamos mostrar pra vocês como ficou e como eu fiz umas gambiarras pra me pendurar perigoso perigoso foi mas não caiu aqui tô vivo não reparem a bagunça pode reparar já tá desmontado uma parte do que eu fiz mas uma outra parte tá de pé aqui ainda o que que eu fiz a primeira vez burrinho para testar né peguei um esticador de cabo de aço estiquei o cabo de aço ali com um segundo cabo de aço aqui fazer duas linhas de cabo de aço negócio tá solto já tá soltinha aqui essa ponta tá vendo tá solto ali a passei essa corda aqui aqui que tem que tirar desmontar já esse lado passei essa fita de carga de duas toneladas mais umas coisinha para segurar aqui ó e também duas toneladas bem amarradinho beleza aí nessa lateral que tem que dar um jeito de pintar vou dar um jeitinho depois então é isso aqui esse lado fiz assim o outro lado de diferente e ó 2001 de enumeração do container isso aqui ó é bom não pintar tá ocultação de sinal o identificador aqui eu já usei tinta galvite dá pra se notar aqui é que vai fazer um ano que eu pintei pintei por cima dos defeitos tá vendo os defeitos não descascou não estourou aqui também por cima dos defeitos não estou tinta acho que só se bater história aqui eu vou dar uma outra de mão usada de tinta mas tudo não agora só fiz mais para proteger então onde eu sou de pintei outro lado já deixei meio cagada não pintei ainda então vou mostrar esse lado aqui ó travinha de carga lá em cima os cabos de aço esticando e a corda beleza beleza isso aqui foi uma gambiarra que eu fiz que vou desmontar tudo eu vou refazer só vou deixar os cabos de aço passado ali agora vamos para o outro lado claro eu consigo mexer com mais facilidade essa tinta galvite é que eles mais usam então vou usar um galvite pronto não me interessa a marca não sei qual foi mas foi galvite nenhum outro tipo de tinta eu usei então vou mostrar a lateral para vocês aqui ó foi onde que eu pintei com laranja laranjão que vocês já viram em fotos aí no whatsapp no instagram quem não tá no whatsapp quem não me vê no instagram é só seguir aí lima ctba pintei bem grosso mesmo esse modo esses bichinha foda tanto fiz até escorrer escorreu para valer a chapa tá boa quentinho tá gostoso mas lá dentro tá fresquinho é a mesma vez que eu subo aqui depois de ter dado essa primeira demanda usada de tinta aqui tem ponto que eu exagerei demais na tinta escorreu para caralho mas quem vai ver de longe ninguém né aqui embaixo ainda vou fazer o acabamento vou repintar porque acabou minha tinta estava terminando de pintar esse lado aqui eu ia começar essa linha aqui estava acabando minha tinta só tinha 5 litros de tinta o pessoal pergunta bastante aqui ó tem silicone da instalação dessa proteção que já mostrou vocês no vídeo anterior ó tinta sequinha vou usar uma ó tá vendo sequinha tinta e sequinha silicone silicone ficou mole por causa do caso da tinta com coisa que tem que repintar tá vendo ó o que tem uns acabamento ainda pra fazer tem esse trecho pra fazer o gatinho tá ali tinta lá esse contém embaixo inteiro tem que pintar direito não pintei direito devolvi na nossa toquinha aqui embaixo é que eu alcance com a mão então aqui ó o que que eu fiz aqui a parte de segurança que eu montei usei cadeirinha usei tem tudo aqui os equipamentos o que que eu fiz ai soldei uma catraca de caminhão ficou bem presinho né pra ver pelo pelo jeito que ficou enroscado aqui catraca de fita de caminhão soldado também bem soldadinho e mais a corda a corda ela tá enroscada na no caso na castanha do contêiner na pintada aqui ó montar essa corda essa fita depois e deixar só os cabos de aço vou deixar os cabos de aço aqui a fita e a corda vou desmontar e depois dá uma retoque nesses contêiner aqui atrás que eu não pintei onde eu coloquei a escada vamos ver de longe como ficou aqui o vídeo pra vocês verem olha aí olha o laranjão muito louco tem que você dar um setoquezinho na platipanda ali de cima tem que tampar o buraco que eu fiz de espingarda ali tá aí tá aí dá um setoquezinho de tinta onde faltou tinta tá pintada lateral do contêiner as duas laterais foram assim me pendurei no cabão de aço com fita com tudo lá tá lá sobe e desce lindão sobe e desce e fizemos uma bagunça aí porque assim tentava segurança uma boa segurança tô vivo não caí não machuquei ninguém se amarramos e fizemos ficou gostoso e aí galera curtindo? então eu vou mostrar o tipo de tinta que eu usei não preciso divulgar a marca porque a marca pra mim é irrelevante é o tipo de tinta que você vai utilizar e eu vou sair do vento que tipo de tinta que eu usei? Galville duplação laranja BR acho que é laranja brilhante se aparecer a marca eu vou dar o tinta vou dar o galvítico ó resina alquítica modificada pigmentos orgânicos solventes não sei o que lá aplicação de demão camada bem fina aplicar acabamento após 12 horas diluir de 35 a 40% com pistola pistola de 40 a 50 metros toque 5 minutos manuseio e 30 total 24 horas então esse foi o tipo de tinta que eu usei tinta galvítico ali tá galvíli porque o nome da empresa tem vili mas é galvíli esse lado aqui pra vocês eu achei que foi meio cagado ficou mas por primeiro vou sair do vento olha aqui a gambiarca essa ai tudo vai ficar igual o outro lado já falo o restante de vocês vamos lá virei ó pintei as laterais atrás eu não me canto ficar olhando essa coisa linda porque ele gosta de mostrar a minha cara aí ó é lindo de ver triplex maluco por enquanto tá duplex mas é isso aí ó tá pintado tinta tipo galvítico simples aplicação não tem segredo não tem segredo cobre bem só na sua região procurar tinta galvítico tá resolvido pode ser qualquer marca faça o teste depois depois vai me ligar comigo ó já está isso aí beleza falou fui